Quem passou pela Praia Central de Balneário Camboriú deve ter notado uma estrutura completamente diferente na faixa de areia. É a primeira arena escolar de games do Brasil. Juliana Senni está lá e conta pra gente. Fala, Ju. Isso, Márcia, começou já que em Balneário Camboriú. Essa arena está montada bem na Praia Central de Balneário Camboriú. Uma grande estrutura que chama muito a atenção e essa arena de games, a primeira do Brasil nesse segmento, nesse formato, vai funcionar até o dia 20 de dezembro. A gente vai mostrar um pouquinho. Primeiro, a gente vai até essa sala aqui, onde ficam os jogadores. Eles vão ter instrutores aí pra fazer aí, ensinar como fazer pra jogar online. E a ideia é, principalmente, levar os estudantes da rede pública aqui de Balneário Camboriú pra esse universo dos games. Então, vai ter aí muitos jogos aqui. Eles vão poder jogar de maneira online. E também, a novidade é que esses alunos das escolas públicas, eles acabaram de chegar. Já estão aqui curtindo a arena e eles vão poder fazer aí o conhecimento da área, mas também participar dos jogos, né? Jogar. Então, estão muito ansiosos. Esses alunos já fizeram o cadastro pra estar participando aí da arena, que funciona pros estudantes das 8 horas da manhã até as 11 da manhã e das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, pra escolas tem esse horário específico. E no sábado e no domingo, a arena também vai funcionar, inclusive, à noite, com DJs pros jovens. E também aí tem a participação de top plays, né? Que são jogadores conhecidos aí por serem destaques. Tem o campeão de FIFA, que é de Curitiba, e ele vai estar aqui também na arena. E assim que for anunciado pelo Instagram ali do site oficial, né? Ele vai, então, chamar a atenção também de muitos turistas aqui pra Balneário Camboriú. Essa arena fica na Barra Sul, também as pessoas, os turistas que passarem por aqui também vão poder jogar, Márcia. Mas vão ter que fazer um cadastro pra poder participar e já tem 200 pessoas nessa fila de espera, tá? É só se cadastrar no Paradise Arena Oficial no Instagram, lá tem um link na bio, né? E a gente vai finalizar essa participação mostrando os estudantes, claro. Ao fundo também, né, Almir, tem a areia da praia, mais ali no canto, pra gente mostrar realmente que estamos em Balneário Camboriú. E eu tenho que falar também, Márcia, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas voltar aqui pra mostrar esse container, né, que é essa parte da estrutura. Vou dar um trabalho aí pro meu cinegrafista, porque é muito interessante. Aqui também tem produtos à venda. Vem comigo, Almir, rapidinho, pra gente mostrar. De vários personagens aí, né, do público que adora games, né? Tem Naruto também. Tem vários tipos de jogos aqui, onde as pessoas que passarem por aqui, os jovens, os pais também, porque adultos também podem vir, vão poder comprar esses itens que estão disponíveis. É a primeira arena game do Brasil. Com certeza vai fazer muito sucesso. Hoje vai ter também os cosplays, né, que são aquelas pessoas que se vestem e interpretam personagens. Eles vão estar circulando por aqui e, com certeza, essa arena vai ser um sucesso. Lembrando que ela fica em Balneário Camboriú até o dia 20 deste mês. Volto com você aí no estúdio. Eu adorei o passeio que você proporcionou pra gente aí. Valeu, Juliana Senne. Obrigada pela participação. Muito bom. Ótimo dia de trabalho.